Eu posso já ter exagerado um pouco pro gosto dela, mas ela tá com um zuve novo e eu tô pronto pra tentar de novo. Roubou o carro da patroa? É. Eu só quero fazer uma surpresa pra ela. Eu quero fazer umas coisinhas nele, sabe? Ela chama o carro de Betty, então eu só quero dar um talento na Betty. Vai ser só uma surpresinha ou vai ser aquela coisa de vou levar seu carro pra uma exposição de duas semanas? Igual em 2006, quando ela deu uma ré, deu uma batidinha, eu falei, eu levo pra oficina e arrumo pra você. E duas semanas depois, o carro tava exposto lá em Las Vegas, totalmente repintado com um somzão completo lá dentro. Ela não curtiu muito. Ela não conseguia colocar as compras no porta-malas. Mas eu acho que a gente podia rebaixar esse aqui. Eu já sabia. Eu sabia mesmo, antes de você falar. Eu sabia exatamente. Olha só esse espaço no paralama. Ele tá muito alto, cara. Dá pra gente abaixar o quê? Uns 20 centímetros? É só um pouquinho. 20 centímetros, pô. Vamos preencher esse espaço com roda e pneus bem grandes. E você tá ligado? Não dá pra ser uma 22 ou 24. Tem que ser uma roda e um pneu bem maior do que esse. Né? Uma coisa pra destacar dos outros, mas que ainda dê pra andar. Tem um kit pra rebaixar isso aí? Cara, é o que a gente faz. A gente tem um elevador vazio. Vamos levar ele pra lá, tirar as rodas e ver no que dá. A gente pode até levar ele pra lá e decidir colocar só a suspensão a ar e deixar bem, bem rebaixadinho. Esse é o Bill que eu conheço. Eu não conheço jeito melhor de dizer eu te amo e obrigado do que socar o carro novo dela no chão, colocar rodas novas e fazer ela se destacar. É desse jeito, né, Extensive? Uma postura bonita, com a roda e o pneu certo, trazem aquela atitude, aquela agressividade clássica. Pra diferenciar ela das outras mamães do colégio, ela vai chegar no estacionamento dos professores e vai se sentir especial o tempo todo que estiver dirigindo, não é? Não vai ter outro igual ao dela. Ela trabalha muito todo dia. Basicamente cuida das crianças, porque a gente sempre trabalha até tarde. Chega tarde em casa, eu quero agradar ela. Não faz sentido, não é fácil aguentar o que a gente faz. Andou bem. É, ela tá precisando de uma surpresinha ultimamente. Ela casou com você, tem que gostar de surpresas. É, e o que a gente vai fazer no carro da mamãe? A gente vai deixar ele bem alto, com umas rodas 44, só pra ficar mais fácil pra ela entrar isso aí. Ela vai adorar. Até parece. Não, eu quero dar uma coisa bem legal pra ela, certo? Desde os princípios da Extensive, eu sempre meio que fiz testes com os carros da minha esposa Jennifer. Esse vai ser igual ao último carro da mamãe? Última surpresa? Não. Não. Eu ainda não sei o que a gente vai fazer. Vai depender da dificuldade. Essa plataforma nova de baixo, eu soube que a suspensão traseira é independente. Então a gente vai ver isso agora. Com a escala de 2021 dela, eu quero que seja customizada e legal. Mas, talvez um pouco menos exagerada do que eu fiz no ano passado. Valeu, filhão. De boa. Cara, eu e a Jennifer estamos juntos antes mesmo de eu abrir a Extensive. Então, ela convive com os carros pelo mesmo tempo que eu. Assim que a Jennifer receber o carro e ver todo o tempo e esforço que a gente dedicou e ver como ficou legal, com certeza ela vai ficar bem contente. A escala de 2021 foi totalmente redesenhada. Essa é 100% nova, de ponta a ponta. E é um território desconhecido para nós. É uma loucura ver quantos carros foram lançados nos últimos 5, 10 anos. Mas isso faz parte, né? Com certeza isso vai servir de aprendizado. A gente cresce com a tecnologia no carro, progredindo a cada ano. A gente quer acompanhar os maiores e melhores e ficar acima da curva. Manda aí, cola boa. Essas molas mais baixas, a gente precisa trocar. Vamos colocar umas bobinas novas pro carro descer. Vamos acabar com aquele espação no paralama com uma bela roda e pneu que vão preencher tudo isso. E vamos manter tudo preto também. É isso que vai dar o tom agressivo nele, né? Falando em tom... Silenciador? A gente vai mudar esse tom também. Ele tem motor 6.2 e a gente não percebe a diferença para um Tahoe, que tem um motor 5.3. Então, a gente vai deixar ele mais nervoso também. Vamos tirar esses restritores e abrir um pouquinho. Ele tem que ficar bonito, tem que ter um belo ronco e tem que andar bem. Vamos colocar um Pro Charge nele. Vocês são parecidos mesmo. Oh, dois pés de chumbo. Não tem nada disponível ainda para esse carro que é tão novo. O Justin vai ter que fabricar tudo o que ele precisar. Esses degraus não podem ficar desse jeito, né? Vamos tirar isso aqui e colocar aquele degrau retrátil para ficar bem discreto, seguindo o contorno e rebaixado no chão. Olha, eu não vou mentir. Quando você falou que ia fazer uma surpresa, eu fiquei preocupado. Já participei de algumas dessas surpresas e passaram do limite, às vezes. É, às vezes. Na maioria das vezes, eu partiria para a suspensão a ar completa socada no chão. Mas eu quero fazer algo que seja perfeito para ela. Então, eu pedi para o Tim e para o Dave trocarem as molas. A primeira coisa a fazer nesse carro é acertar a altura dele. Eu vou tirar os amortecedores e colocar molas novas nele. Quando a gente remontar, o veículo vai abaixar, mas vai andar da mesma forma. Basicamente, isso é o que segura o veículo no alto. E o amortecedor estabiliza ele. Quando ele passa num buraco, ele não fica pulando. Colocando uma mola nova, que é um pouco mais baixa, essa parte vai cair mais ou menos até aqui e deve ficar uns 5 centímetros mais baixo. O que a gente vai fazer é comprimir essa mola para tentar tirar o amortecedor. Quem não tiver essa ferramenta especial, é melhor nem tentar isso. Nem tentar. É muito perigoso mexer em algo que esteja comprimido e com bastante pressão. Eu vou conseguir soltar essa porca aqui e tirar o amortecedor. A única coisa que a gente vai trocar é a mola para reduzir a altura. A gente vai aproveitar isso e a bota. A única coisa nova deve ser a mola. As molas mais baixas, senhor. Elas devem rebaixar um pouco o carro, diminuir o espaço do paralama. Deixar de jeito certo. Agora eu vou ter trabalho. É, vai lá. Até mais. Vai ficar mais esportivo. Vai rebaixar só um pouquinho, mas não bastante, para quando ela passar por cima de alguma coisa, eu ficar com medo de arranhar embaixo. Amortecedores montados. Agora é só instalar no carro. Um passo a mais. Amortecedores montados. Amortecedores montados. Amortecedores montados. Amortecedores montados. Amortecedores montados. Amortecedores montados. Amém.